Começa o jogo, uma das semifinais do campeonato de veterano aqui da Arena do Rancho, Corinthians e Central, é o Corinthians, mão Central ganha a bola, Central e Corinthians do campeonato de veterano aqui da Arena do Rancho Vamos lá, já vem o Corinthians, já vem o Diogo, lateral para o Central, o amigo já está saindo a bola, o amigo já está com a bola, a Alice está aproximando dele Vem João, Diogo agora falta, pé alto ali o Diogo, um jogador do Central, jogo perigoso, falta jogo perigoso Já tem duas faltas do Corinthians no Central, falta, o número de faltas é importante, porque a partir da sétima, da oitava já é tiro livre direto Batiu a bala, sou papai do Corinthians, aí o Diogo com a bola, o Diogo segura, trabalha, volta, para, pensa, segura o jogo, toca a bola para o meio Taca a calma, o Cacau brinca, toca a bola para o amigo, tocou um pouco, o Diogo recupera a bola Batida, escanteio, para o Corinthians Batiu o Jazon, Jazon pega a bola, por cima Ninguém marcou o Jazon, ele ficou ali sozinho, quase que fazia o gol E o Jazon, não brinca com a bola, se ele pegar a bola, ele bota a bola para dentro Infelizmente, essa vez, a bola foi muito alta, e saiu O Central sai errado, já perde a bola Lateral para o Corinthians Aqui, com a bola do Diogo, vai tirar o lateral Tira o lateral, Bamiro Cacau, no meio Cacau para a bola, tocou para a Dija Bateu Pedro defende, é isso que eu dei para o Corinthians Isso é importante, isso é importante Também o Corinthians Em Bia Central, falta de ataque de Corinthians Já é três faltas para o Central, né? Três faltas para o Central, quem fez foi o Corinthians Olha o Wallace com a bola, olha o Pedrinho Tocou a bola, a bola está valendo, a bola com o Wallace Já o Central já chega junto Pedro pega a bola ali, segura Pega a organização Aí o time do Central, o time do Central está desorganizado Nesse momento, o Corinthians está melhor E sempre no ataque Eu tenho um lance de bola quase, que fazia gol E o Jason, o Jason agora para o Tocão de Almeida De gol Esperou Estou apagando algum, está apagando um Amiguinho Estou errado Recupera o Corinthians A bola batida Lateral para o Corinthians Não é brincadeira não É só o ataque do Corinthians Opa Nada, nada, nada a marcar Fala-se com a bola Repara para tirar o lateral Fala para pedir para o goleiro Do lado o Denílio E o outro o Alisson O Alisson toca com a bola Supa para Supa errado Cacau recupera a bola Toca a bola para o Mil No jogo passou, lançou Deu cruzeiro Gol É do Corinthians O golaço do Buscapé Recebeu ele e a barra No lançamento do Diogo Não teve o que fazer Não sei puxar lá para dentro Golaço O para o Corinthians Zero para o central Só lembrando que é uma semifinal Do primeiro turno Uma das semifinais Aí o Jeta com a bola E a lateral No outro lado Vai para o central Denílio com a bola E o Corinthians recupera Vai para o goleiro E o golfe para o Mil Mil lançou aqui Para Buscapé Mas aí o Alisson chega primeiro E Pota a bola para a lateral Está aqui o Buscapé Esperando a bola E o Mil chegando Esse é meu Jeta Esse é meu Gilberto é teu Gilberto é o meu Buscapé parou a bola Buscapé para trabalhar com o Mil Vindo para o Diogo Deu turnou com a bola Buscapé Chutou Pedindo recuperar a bola Buscapé fez falta Falta de ataque Buscapé fez falta de ataque E o central Se prepara para sair com a bola novamente Novamente o Corinthians em cima Do meio de campo para frente Quando o central vai para frente Vai desorganizado Sem estrutura E quando vem o Corinthians Vem mais organizado E perigo de gol É eminente Amigo Dija Vem mais uma Vem mais lateral Lateral para o central O rapaz vai tocar ali E vai para o meu amigo Rambo Não dominou a bola E a bola fica apenas Tiro de meta Para o goleiro do Corinthians A bola novamente com o goleiro do Corinthians Olha o Bicão O amigo Dijazão perdeu a bola O Jeta Jeta é artilheiro Jeta é artilheiro O amigo Rambo Acabalhou a bola Recupera o Recupera o Corinthians O amigo Buscapé Tocou a bola para o Diogo Diogo vem com a bola batida Lateral para o Corinthians Lateral para o Corinthians O Buscapé O Buscapé perdeu a bola O Novinho O Novinho passa o nível 1 De gol 2 Escrepeu 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 para o Corinthians Mais uma vez O perigo O perigo na área É eminente Porque o Jazão está por ali Jazão e Buscapé Jazão é perigoso Buscapé tocou a bola errada Mas oito recupera Bil Gilberto É a batida Pedro faz uma bela defesa Viu Vamos lá Cruzamento de Bil Chegou o Buscapé Cruzou Triscou na cabeça E a bola é lateral Para o central Olha para o Dija lateral Dija Dija para parar Mas a bola não chega O Alcacá domina a bola Chega o Diogo Deu a bola da bola para trás Com o zagueiro O zagueiro vai para o goleiro E aí Vai começar tudo de novo O Alcacá põe a bola Trabalhando Na tranquilidade O Alcacá põe a bola Para o Jazão O Alcacá está lá na lateral Com a bola Vem novamente na lateral O Alcacá põe a bola O Alcacá põe a bola O Corinthians com o Diogo O Jazão bateu A bola para fora O Alcacá põe a bola Saiu do central Trabalhando a bola O Rampo lá pediu Ele tocou O Rampo recebeu Dominou Dominou errado A bola saiu para a lateral O Alcacá pega a bola Gilberto para o goleiro Cacau e o Binho se organizam Cacau recebe a bola, número 4 Vamos embora Cacau, toca para buscar pé Buscar pé olha, para Cruzou aqui na lateral A Gilberto A Gilberto tem a condição de cruzar Não foi ninguém E é simplesmente Tiro de meta para o central Gilberto cruzou a bola Mas, segundo a informação Dos atletas, ele tocou muito na frente O goleiro Tocou para o Wallace O Wallace tocou a bola Tentou achar Tentou achar a jeta, não achou E Dija tocou errado Dija é um jogador de qualidade Sabe segurar a bola Mas infelizmente Nessa bola ele não conseguia Tem um goleiro ali trabalhando Diogo ganha a bola Não bate o rebate, fica com ele Brincou demais Mas Jason recupera Meu amigo Rambo Rambo para a jeta Artilheiro Tira em cima da hora O amigo Cacau Se não Se não Eu diria que essa bola seria gol O artilheiro jeta Novamente chega a bola A bola não chega em jeta Cacau tira de lateral Para a lateral Boa para o Mato Jogando o campeonato O amigo Dija domina a bola Número 6 Cruzamento Lateral novamente Para o central O central agora está avançando um pouco As linhas Está conseguindo chegar na área Na grande área Da pequena área Do campo do Corinthians Mas chega ainda com Uma certa desorganização Que não consegue transformar isso aí Em jogo perigoso Simplesmente É Dija Recuperou a bola Bateu para fora Mas pelo menos Pelo menos O central está Chegou uma vez Com perigo Sentiu um cheirinho De gol Aqui Vamos lá ir para dentro Amigo dos capé Domina Domina Tentou Domina Não conseguiu Amigo Wallace Reni toca para o Wallace Wallace toca para Dija Dija estava para Para João João lançou para Para Rambo O Rambo domina Para a bola Ora Fica para lá Vira para cá Recuperou o Dija Tocou a bola para a Jeta Tocou errado Novamente Pula ele com a bola Ninguém vai lá de cima Ele segura a bola Está ganhando de 1 a 0 A bola para Gilberto Gilberto Tentou achar Tentou achar Mas está a pé Não controlou A bola fica com o Corinthians Com o goleiro Com o Pedro Menino pide na bola Vai chegar até no meio de campo Vai ter que tocar na bola Vai ter que tocar a bola Até no meio de campo Bateu Perdiu Bateu Para fora Eu vi que ele chutou Porque O central não está chegando Busca-pé Não Não conseguiu chegar É apenas lateral É apenas lateral Para o Corinthians Para o central E o Wallace Vai jogar Vai jogar Busca-pé Para a bola Busca-pé mais uma vez Tentou ganha uma Venha Nigo Diga Volta Venha Nido Diogo recuperou a bola Batida Para fora Para fora Um gol Perdido Para o Busca-pé Ele já fez um E perdeu esse Pelo amor de Deus É isso Busca-pé Não faça isso Meu querido O Hugo Jeta Vai dar para a bola Com muito carinho Sabe trabalhar a bola Encontra o João João pode bater para o gol Bateu Sacar o tira De qualquer maneira Lateral Para o central Para o João João Tocou para o Abadija João Na verdade cruzou Passa por todo mundo E é tiro de meta Para o Corinthians Mas o O árbitro está alegando Triscou na bola Então é escanteio Para o central Amigo O Wallace Para tirar o escanteio Cruzou de qualquer maneira Bate na Na cabeça da área Amigo o Diogo O Diogo Encontrou o Jazon Jazon Falta Falta de Diz Em cima do Jazon O amigo Gilberto Está preparando a bola O amigo Gilberto Está procurando a bola Ela fica na barreira Só a pena com o homem Cruzou o amigo Gilberto Encontrou o Buscapé Ela tirou tinta da trave E passou após Triscar na cabeça De Buscapé Essa arrancou tinta Viu papai Em pediu ali Com a bola Tenta 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 Fazer um lançamento direto Chega com o Jazon Do Corinthians Atrapalha o lance O ataque Do Do central E a bola Retorna para o time Do Corinthians Aqui o dois Lateral Gilberto Gilberto cruza Tenta cruzar Mas a bola Bate e injeta E lateral Para o Corinthians Lateral toca para o goleiro Trava a bola Segura Com muita cara Vai tocar para Cacau É Rambo Rambo tenta Tenta atrapalhar ali A saída da bola Cacau com muita categoria Sai para Diogo João recupera a bola Jota passou Jota passou Jota tentou cruzar Para fora É tiro de meta Maracinho Encarretado Chuta Chuta aqui o tijolo Olha a bola Com o Zé O Wallace Recupera O Wallace É um guerreiro A Xujeta Doutor Driblar Não conseguiu Amigo Diogo Para a bola Porque Porque o amigo Cacau Se machucou O Wallace Aqui dá uma Dá uma Dá uma gritaria Aqui com o jogador Do time dele Foi uma falta Foi uma falta Sem querer Mas está ali Mas está ali Cacau com a bola Bola ao chão Do árbitro Segue o jogo 17 minutos No primeiro tempo Rambo invade Rambo tem que invadir Caiu Não foi nada Segura a arbitragem O amigo Tocca uma bola Tocca uma bola ali Razão Razão Tocca para o goleiro O goleiro Tocca a bola no pé Acha Cacau no meio Sozinho Cacau pode avançar Está sozinho Tentou achar Diogo não encontrou Tocou muito devagar Vem o amigo Jeta Aí achou Rambo Rambo Tenta achar Jeta Mas a bola lateral Ali o João Tiro lateral Achou Lígia João cruzamento Rolê do coitado Pega e não solta mais Dos lances Ele procura um para jogar Não demora Achou jazondo Mata no peito Aí vem Cacau Cacau achou Busca pé Busca pé para a bola Olha direitinho Segura a bola Lançou Tentou encontrar Tentou encontrar A bunda Achou João Rambo Rambo domina a bola Pode bater Pode ser saída A bola vai para fora Só lembrando pessoal Quem chegou aí A primeira semifinal Corrida central Corrida também é de 1 a 0 Aí dá o primeiro tempo E o tempo E o placar do jogo É 19 minutos e meio O Alassim mata a bola O Alassim mata a bola Também busca pé Cala para mim Milão foi uma bola com muito carinho Para o Jazon Falta 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 Ou foi falta perigosa Ou foi mão de Jazon Só sei que a bola é do central E o Pedro cruzou a bola Encontrou Gilberto cruzou Triscou na cabeça Aí é escanteio Para o central Achou Achou o Alassim O Alassim bateu A bola foi batida pelo goleiro É novamente escanteio Ali o Alassim 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 Para tirar o escanteio Cruzou o Alassim Busca pé e denido Repedindo Põe a bola para a Ninja Ninja está sozinho Pode cruzar Pode cruzar Cruzeu A bola para os gols Esscanteio novamente Lateral Segundo lá Para o lateral O Alassim O Alassim Tacharrambo A bola do Trisc Em Cacau E é novamente Esscanteio Para o central O Alassim O Alassim O Alassim O Alassim Cruzou a bola Cruzou a bola O Alassim O Alassim O Alassim É o gol de empate Do central A bola é o rebate Do goleiro E entra Gol contra Aí o grande guerreiro Alassim Depois de muita luta Do central Vou botar empate Isso Volta o jogo Depois de muita insistência O central Chega ao gol de empate É desse jeito Olha lá Olha o gol Do central Gol de empate Um a um De jazão Acabar no meio Achou Gilberto Tocou para ninguém A bola lateral Para o central Esse gol Desmantelou O time do Corinthians Viu E vamos embora Dija para a bola Não domina É lateral Substituição No Corinthians Sai busca pé E entra o Cinco Entrou nove Encontrou o jazão Jazão encontrou ali Gilberto Gilberto para Acha o Diogo Diogo domina E João Conduziu A bola do Corinthians 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 É Diogo Deu o tiro Lateral Lateral Tentou Tentou Dominar o jazão Lateral Para o central Lateral Para o central O Alas Deixa a jazão A jazão A jazão A jazão A jazão Sabe trabalhar com a bola Então tu vai Contra ali o Denido Denido cruzou ali Tentou Tentou cruzar Para Trocar para Rambo E a bola Sai para Tiro de meta E novamente Coritas Cândido no Coritas Sai Gilberto Entra Guinezinho E segue o jogo Tempo do jogo 23 minutos Primeira vez Tocando a bola No 3 Tentou Diogo Achou Diogo Diogo limpa Trozou O Alas se tira E a bola É esse que eu tenho Diogo Tiro de meta Aqui jazão A bola Bateu no jazão Antes de sair Na verdade Ele tentou Tentou Chutar a bola Para o gol Mas Pegou Mascado Na bola E é Tiro de meta Para o centro Central Acha João João batando o peito João batando o peito Cruzou Tentou cruzar a bola Para o Rambo Rambo segurou Lateral Lateral para o Coritas Cândido no Corinto Novamente Vai entrar o Pipico Vai entrar Jaime Conhecido como Pipico Daqui a pouco eu entro Daqui a pouco Cruzamento De jogo Para para fora E agora vai entrar O amigo Pipico 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 Jaime Pipico Câmbio Sai o Rambo Sai o Rambo Entra o Pipico 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 Entra Pipico E sai o Rambo Rio Miner Tocando Liga a bola Para o Pereira Para o Jadson Para o Jadson Para o Wallace Diogo Para a bola Para a mina Trabalha Sabe trabalhar Com a bola Para o Cacau Cruzou E a bola saiu Lateral Para o Central Quem vai ter Na lateral Direito Pipico 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 da mina Bola Pipico Tocou a bola Encontrou o Bija Olha o Diogo A bola Com a bola Olha o Jadson Olha o que aconteceu O gol Pé do lance Bija Olha a sua Jeta Jeta driblou Tentou driblar Mas chega O zagueiro E tira de qualquer maneira Lateral do amigo Dija Achar o Wallace Novamente Dija Dija cruzou a bola Era para chegar Em Jeta Não chegou A minha Jadson A minha Jadson Pediu a bola Para o amigo Para o amigo Guiné Tentou pegar a bola Recuperou a bola O Wallace Passou a bola Olha aqui para Denido Tocou para o goleiro Ele já saiu com a bola Ele procura ali Um jogador Para tocar Já está no meio de campo Já está nas mediações Do meio Não pode ultrapassar O meio de campo Achou o Bil Bil segurou a bola Trabalhou para trás Com o Guiné Guiné de boa Vai cruzar Ele tentou fazer o cruzamento E já tira de qualquer maneira Bola para o Márcio Progresso de campeonato Segundo João Segundo as ações Vamos embora Amigo Guiné Tira, 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 tira Tira, tira Caralho Diego A bola Trouxa do goleiro Ele sai para esquentar E o goleiro fica no chão Depois de uma defesa difícil Tempo do jogo 27 minutos No primeiro tempo A ver o Médico Maldicinho O campo Mas é milagroso Ou vê Não sei E ali é o goleiro Passa ali na mão O Médico Maldicinho já vem aí Já vem saindo de campo E aí Maldicinho Agora O Corrida cruzou Cruzou Chupou para Denilto Agora tira de qualquer maneira Aí vem o Guinezinho Número 3 O top Corregui para o número 9 De novo o Guinezinho E tentou tirar a bola No peito Na garra Falta para o central Falta de Guinezinho Segundo o goleiro Segundo o árbitro Pé alto O juiz dele está dado Segue o jogo Amigo Wallace Vai tirar Vai tirar a falta Jeta na frente Jeta Pede para a Jeta ir para frente Passa lá Na pequena área A Jeta tentou cruzar O amigo O amigo do Para ninguém Para ninguém A bola fica com o goleiro O amigo Wallace Está aqui presente Tentou encontrar novamente Jeta não achou A vem Jazon Trabalhando a bola Segue o jogo Segundo o árbitro Segue o jogo Amigo Jeta No gol O goleiro pega a bola Abriu com a bola Do lado do lado E segura a bola Novamente para a caixa Diogo Diogo É lateral Para o central Lateral para o central Muito, muito, muito lateral O goleiro Boleiro Bora o bola Bora o bola Bora o bola A pediu Pega para o Wallace No ano 17 Com o patrocínio do 5 segundos É o central que vai atacando Lígia tenta tirar a bola Encontra Guinezinho Guinezinho vem Vem na lentidade Vem indo ali na bola Toca pro goleiro Zagueiro muito duro, zagueiro muito concentrado E a bola fica com jato Ao menos vem Guinezinho Guinezinho Armeu Cacau Cacau tocou a bola errado Lígia parou, deu o jazão Não tem, não encontra Tem pouca jogadora no setor na frente E a falta que o juiz Arbitrário não deu E pra mim, para o canal M30 Foi falta clara Novamente o médico Maurício Entra ali, dá o chá milagroso Acho que é uma notinha de 100 Vem cá já vai levantar A gente se levanta Agora ele vem com raiva E lateral é para o Corinthians Garzão e pipico A bola não sai, a bola saiu A bola saiu A bola tira de qualquer maneira Fim de jogo Final do primeiro tempo Um para o central Um para o Corinthians Vou dar uma pausa E volto novamente aqui com o segundo tempo desse grandioso jogo E aí